Foi assinado o Pacto Nacional em Defesa da Democracia. Os ministros da Justiça e da Educação representaram o poder executivo na adesão ao compromisso. O pacto tem como objetivo a reunião de esforços para a realização, compartilhamento e a coordenação de ações voltadas à defesa da democracia. O ministro da Educação participou do evento e disse que as escolas são fundamentais para a manutenção do Estado Democrático de Direito. A escola não é só um ambiente de aprendizado, é um ambiente de construir cidadania, é um ambiente de crítica, é um ambiente de liberdade, é um ambiente que podemos formar cidadãos para respeitar a nossa democracia e o nosso país e, acima de tudo, respeitarmos as instituições brasileiras. O ministro da Justiça e Segurança Pública acredita que as instituições precisam trabalhar juntas na defesa da democracia e do Estado de Direito. Ele lembrou que o povo é o bem mais precioso de um país. Nós estamos sob o palio da mesma Constituição e nós integramos aos olhos de sua excelência e o povo a mesma coisa. O Ministério da Justiça está à disposição. Procurem o Ministério da Justiça e Segurança Pública porque precisamos estar juntos e nós precisamos da ajuda dos senhores. Obrigado. Obrigado.